e bem-vindos Red Bull Cliff Diving Calora aí temos o nosso primeiro mergulhador Clemente Carmo vejam só que delícia aí vai ele foca no alvo estica a mãozinha vai preparando para a bola da passada esticou a perna primeira passada segunda preparou terceira saltou estica a perninha lá vai ele parece um golfinho meta a mão na cala parece que vai chorar entrou na água e agora aqui temos o segundo mergulhador Magrinho Vejam só seu pneu mete respeito cara mete ele não se prepara ele olha para o obstáculo se inspirar na musa-marinha vai ser preparando Na primeira passada, mãozinha esticada para trás, vai à frente, segunda passada, continua, paragem a dois pés, cara, salta, vejam só o pneu levantando, levanta o rabo, vira na água, entrou, perfeito mergulho, todo mundo na rebolta. Vejam só a repetição da saída da água, quase que parece o anúncio de shampoo, lá vai ele, vejam só, vejam só, head and shoulders, olha, é delícia. Vamos agora ao próximo concorrente, Thiago Zequinha, vejam só, elencar o obstáculo. Vá a primeira passada, todo sério, cara, segunda, bate a terceira, salta, estica o braço, parece a cena do Titanic, cruza a perninha, vai sentado, entrou na água. Thiago Zequinha, ali demonstrando a explosão retardada, vejam só, respinha por todo lado. Isso é agora a segunda ronda, Clemente Carmo, primeiro concorrente, vamos embora. Ele vai demonstrar uma explosão retardada como deve ser, ele vai correndo, se prepara, saltou, parece que para no meio do ar, parada, estica o braço, abraça a perninha, entra na água, e lá vem ela, pequena explosão, e agora, buuuu, explodiu, explosão retardada ali no momento. Tudo na cara de pau. Vamos agora ao segundo concorrente da segunda ronda, magrinho preparando, olha só, novamente a fazer anúncio de xampu, lá vai ele, olha só, olha de sacanagem para a câmera, uuuh, que delícia. Ai, relaxa ele se preparando, mira o obstáculo, dá mais um olhazinho de sacanagem para a câmera, ele não quer perder essa competição. Respira fundo, olha esse seu penezinho redondo, aquilo é só sombra que faz, cara. Lá vai ele Começa a primeira passada Vai na segunda Prepara Novamente para já dois pés Lá vai ele salta Veja o pneu a subir lentamente Lá vai ele desvia o saco do lixo Entra na água Pegou geral Pegou geral Aqui temos o terceiro concorrente Tiago Zequinha Ele vai, ele salta Bate na água Respira mostrando que ninguém Respira mais do que ele Ah que bonita Explosão cara Delícia, delícia E vejam só Lá vem ele atona Fazendo competição Com uma grelha em anúncio de shampoo Vejam se delícia Vejam a categoria Que ela abana a cabeça Enquanto limpa a água do seu rosto Aaaaaai Sacanagem 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 Vamos agora para a terceira e última ronda Vejam só que ele mente calma A mirada que ele dá na câmera Tog live Tog live Tog live Pera aí Parece que o problema técnico Tem que tirar a água do ouvido Parece que no último mergulho Ficou ali com um pedaço de água no ouvido Lá tá ele Sacudendo a cabecinha Mete o dedo Parece que já saiu Vamos ver Vamos ver Não Tem que sacudir um pouco mais Sacode Oi Oi Epa Parece que agora já foi Olha aí Outra mirada na câmera Tá de sacanagem O cara Tá de sacanagem Olha a pose só Hummm Delicioso Cara Vamos embora Vamos embora Vai se preparando É Pera aí Tem que comer chão de trans do outro ouvido também Tem que coçar Tem que deixar Tem que tá preparado o cara né O cara só salta na água Mas tá pronto né Lá vai ele Prepara Olha na água Inclina pra frente Começa a correr Vai passar da primeira Segunda Terceira Lá vai ele a saltar Inclina Passe as mãos Por fora de corpo Estica Pra entrar na água Delícia Delicategoria Vejam só Agora vamos uma grela Sua terceira ronda Lá vai ele Ele já não tem muita paciência Dá só uma mirada rápida na câmera Olha pro obstáculo Prepara-se logo pra correr Levanta a perna Dá a primeira passada Vai a segunda Estica a mãozinha Pra trás Saltinho De ram Bate com os dois pés Salta Lá vai ele novamente Cabeça pra baixo Dobra a perninha E uma pequena cambalhota Debaixo da água O cara Tá foda Nessa roda Vejam só O respiro da água Ai maravilha 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 Muito bom Nesse cliff Da vincalora E agora E agora Como o Zequinha não quis participar Da terceira ronda Clemente vai tirar seu tempo Pra explicar Como você faz O mergulho de ram Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Lá vai ele Prepara Salta Escancha a perna Estica o braço Lá vai ela Ranzona Vira pra baixo Entrou na aguinha Tudo estincadinho Cara Ai que beleza Que linda rã Tava pronto Pra comer Boca de sapo cozido Cara Vejam só A cabecinha dela Mexer Quando sai da água Vejam Ai Deleça Vejam só E sorriso maroto Cara Abraçado Obrigado a todos Que atentam Obrigado a todos